Olá pessoal, bem-vindos a mais uma semana aqui no canal Acelera Export. Estamos começando essa semana de um jeito muito legal. Eu vim fazer uma pedalada aqui na ciclovia do Rio Pinheiros e vou contar pra você o que vai acontecer nessa segunda semana da jornada da exportação do nosso canal. Um conteúdo muito interessante, tá? Hoje já é o dia 12 de abril, segunda-feira. E enquanto você curte aí as imagens do passeio, eu vou falando pra você o que é que você vai ver nesse super vídeo que vai ao ar dia 14 de abril. Essa semana nós vamos falar da importância do nicho de mercado. Porque você viu na semana passada os sete mitos que impedem você de começar. E essa semana eu vou falar pra você que você precisa encontrar um nicho de mercado pra poder atuar. E serão dez razões, tá? Dez razões porque você deve escolher um nicho. Mas eu vou contar pra você, dar um spoiler da primeira razão. A primeira razão é que você precisa encontrar um diferencial pra oferecer ao mercado. E se você atuar em muitos mercados, em muitos nichos, você não vai conseguir se diferenciar da forma que o mercado exige. Essa é a primeira razão. Vão ter mais nove, tá certo? E se você tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, eu sou o trader Carlos Moura, um especialista em comércio exterior. E semana após semana, nós fazemos conteúdo pra você se desenvolver no comércio exterior. Seja no mercado de exportação ou de importação, tá certo? Nós não falamos só de exportação. Exportação e importação. Tem várias playlists no nosso canal. Verifique as playlists. Nós falamos de logística, de marketing, de gestão financeira. Nós falamos de tudo que você precisa. Todas as ferramentas que você precisa pra vencer no comércio exterior. Tá certo? Então, fique ligado. Dia 14. Por que você precisa encontrar um nicho de mercado. Tá certo? Então, eu me despeço por aqui. Eu desejo que você tenha muita saúde. Se cuide bastante. A pandemia tá brava. Mas se cuide. Nós vamos vencer juntos. E você vai se desenvolver no comércio exterior com a nossa ajuda. Um abraço. Sucesso a todos.